Fala galera, bem-vindo ao canal. Vamos exercitar então o que a gente aprendeu ali nas continhas ali de frasco-ampola, beleza? Bora lá! Concurso de 2020, Banca Furby, Prefeitura, Cargo Técnico e Enfermagem. Então, para ver como é fácil a conta, nós estamos começando a subir devagar os níveis, mas é fácil a conta. Tá? Basta se ligar. Vou mostrar das duas formas que eu combinei ali, certo? A forma aqui na fórmulas e numa forma mais lógica para poder entender como funciona o esquema. Certo? Bora lá! Tem-se um antibiótico de 1 grama, diluído em quanto? Em 10. Prescrição solicita apenas 350 miligramas. Quantos ml, ó? ml devem ser aspirados. Beleza! A conversão tem no canal ali como é que monta as conversões. Não vou explicar aqui agora, se nós vamos tomar muito tempo. Beleza? Então aqui, ó. O que eu tenho? 350 miligramas eu preciso fazer, tá? 350 miligramas eu preciso fazer. Não sei quanto é. Eu tenho o quê? 1 grama equivale a quanto? 1.000 miligramas. Miligramas, certo? Aqui diz que está diluído em 10 ml. Bora! 10 ml. O que eu preciso fazer? Multiplicação cruzada, certo? 1.000 vezes x? 1.000x é igual a 350 vezes 10. 3.500. x é igual a 3.500 dividido pelos 1.000, certo? Corto, 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 corto. 10 dividido por... Está vendo ali? 10 dividido por 35. 3,5. O que? ML. Bora! Aqui, ó. Barbada. Lógica. Pensando na lógica, tá? Eu tenho um frasco lá, certo? Ó. Beleza. Dentro do frasco eu tenho 1 grama. Eu vou botar lá com uma seringa lá pra dentro. Vou botar o quê? 10 ml. Botei 10 ml. Quer dizer o quê? Nesse frasco, nesse antibiótico, a princípio não aumenta volume. Nesse aqui, eles não especificaram nada e também não colocaram a medicação aquela que aumenta volume, que nós vamos ver logo logo. Beleza? Então eu tenho o quê? Eu tenho que 10 ml é igual a quanto? 1 grama ou 1.000 miligramas, correto? Dá pra se falar o quê? Que 1 ml, tá? Eu tenho quanto? Se em 10 eu tenho 1.000, em 1 eu tenho 100 miligramas, tá? Se quiser fazer via matemática, corto o zero, corto o zero. Tá certo? Então 1 ml eu tenho 100 miligramas. Se eu preciso fazer 350 ml, concorda comigo que se eu pegar 3 ml eu vou ter 300 miligramas. E se 1 ml equivale a 100, meio ml equivale a quanto? 50 miligramas. Certo? Se eu somar esses três caras aqui, eu vou ter as 350 miligramas e vou ter quanto? 3,5 ml. Beleza? Barbada. Vamos pro próximo. Galera, outro exercício, outra questão. 2019, Banca Omeoski, Prefeitura de Itapiranga, Técnico de Enfermagem. O que nós temos aqui? Uma ampola de cefasolina, 1 grama, foi diluída em 4 ml. Vamos circular aqui. 1 grama de cefasolina, diluída em 4 ml. Se o técnico administrou 2,5 ml dessa medicação, o paciente vai receber a dosagem. Então tá, viu que mudou um pouco a conta, agora nós não damos ela pronta, tá mostrando que o técnico administrou 2,6 dessa cefasolina diluída em 4 ml. Como é que nós vamos montar isso aí, tá? Vamos fazer o seguinte, mesma coisa. O que nós temos? A cefasolina, 1 grama, que é igual a 1.000 miligramas em 4 ml. E ele administrou 2,5 ml, tá? Mas não sabemos quantas gramas ele administrou. Então tá, bora lá. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. 1.000 miligramas em 4 ml. Ele administrou 2,6 ml. Vamos saber quantas graminhas aqui ele fez, beleza? Ó, cruzadinho, cruzadinho, x vezes 4, 4x, é igual a 1.000 vezes 2,6, que é igual, x é igual a 2 e 600, né? Multiplicamos, dividido por 4. Passou daqui pra lá dividindo. Certo? Isso aqui vai dar o quê? X. 2 e 600, dividido por 4. 6 vezes 4, 24. Dá 0, dá 2. Desce o 0, dá 5. Dá 20, dá 0. Desce o 0, vai 0. 650 é o quê? Miligramas. Olha lá, ó. Tal, tal. Como é que nós podemos interpretar isso aí? Aqui, ó. Temos aqui dentro, uma grama de novo, e foi colocado o quanto? 4 ml, certo? Vou colocar o 4 ml. Então, nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 ml. Se 4 ml é igual a 1.000 miligramas, concorda comigo que 1 ml é igual a 250 miligramas? E que 2 ml é igual a 500 miligramas, quanto é que é meio ml? 0,5 ml é igual a quanto? A metade de 1, né? 125 miligramas. Então, se eu somar mais meio ml aqui, ó, mais 0,5 ml, que é igual a 125 miligramas. Se eu somar só isso, eu vou ter aqui, ó, 625 miligramas em 2,5 ml. Ele pede 2,6, né? Mas só com essa resposta aqui, ó, de 2,5 por 625, tu viu que eu não tenho mais nenhuma resposta próxima lá, ó? Então, por lógica, eu consigo eliminar as outras, ó, e ver que 2,6 é um pouquinho mais alto que esse aqui. Não preciso calcular, até posso calcular, mas não há uma necessidade, certo? É bem tranquilo, a lógica te ajuda bastante a interpretar. Vê, de repente, vai que eu fiz o cálculo aqui e fiz errado. Achei aqui 520. Opa, 520 é próximo aqui, ó. Me perdi, entendeu? Bora pra próxima. Galera, o quadro mudou, a conta aumentou, bora lá. Se liga, 2021, Banca de Balneário Camboriú, tá? Da Prefeitura de Camboriú, olha pro órgão, pro próprio balneário lá, ó. Pra enfermeiro, ó, quem quer trabalhar lá, olha as contas que caem, ó. Tá começando a dar uma pioradinha, certo? Bora lá, vamos entender. Um paciente precisa receber cefasolina 400mg, tá? Ó, 400mg a cada horário. Porém, só existem frascos de 500mg com 5ml. Tendo em vista que o paciente foi, tendo em vista que foi prescrita a cada 8 horas, a cada 8 horas, quantos ml ele irá receber em cada horário? E ao final do dia, somando-se todas as doses, respectivamente. Não esquece saber, quanto é que ele vai receber a cada horário? E somando todas as doses no final do dia, quanto ele vai receber? Beleza. Temos as informações, aqui tá bem tranquila, ó. Miligrama, miligrama, não precisa fazer conversão. Bora lá, então. Assim, de cabeça já dá pra fazer. De repente nós começamos já ao contrário. Não. Bora lá. 400mg, tá? Ele precisa fazer. Correto, ó. Precisa receber 400mg. Eu não sei quanto, mas ele vai precisar receber isso aqui. 400mg para X. Na unidade só existe frasco de 500. 500mg para quem? Para 5ml, tá? Lembrando que essa aqui não aumenta volume também, certo? Depois nós vamos falar sobre uma que aumenta o volume e tem que se ligar sempre quando tiver essas questões com essa medicação. Tendo em vista que foi prescrita a cada 8 horas, blá, blá, blá. Tá, a conta inicial tá aqui. Vamos fazer o cálculo dela, tá? Ó, cruzadinho, cruzadinho. Você quer ver que tá aqui? Tá? Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Vamos ver se aqui embaixo enxerga, enxerga. 500 vezes X é igual a 400 vezes 5, beleza? X é aqui. 5 vezes 400 é 2.000, dividido por 500. Ele tava aqui, multiplicando, passa dividindo. Certo? Corta, 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 corta. 20 dividido. X é igual a 4 ml. 20 dividido por 5, 4. 4 o quê? 4 ml, tá? A casa dos ml. Show! Então descobrimos já 4 ml. Olha aí, ó. Ó, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 4 ml, 5 ml, ó. Então, essa aqui podemos eliminar, essa aqui podemos eliminar, e essa aqui podemos eliminar. Beleza? O que mais que ele pede? Ele pede no final, ó. E é o final do dia, tá? Se ele tá recebendo de 8 em 8, existe um esqueminha aqui, ó, tá? Que é 8 em 8 horas, são 3 doses. 24 em 24 horas, é 1 dose. 6 em 6 horas, são 4 doses. 4 em 4 horas, são 6 doses. De 12 em 12 horas, é 2 doses. Por que isso? Simples, tá? 3 vezes 8, 24. 1 vezes 24, é 24. Concorda? 4 vezes 6, é 24. 6 vezes 4, é 24. 2 vezes 12, é 24. E 24 é o quê? São horas do dia, né? O dia tem 24 horas. Entende? Então, quando tu vê 8 em 8, tu vai multiplicar por 3. 24, 24 horas em 24 horas, a pessoa faz medicação. De 8 em 8 horas, ele vai fazer 8 horas, depois 8 horas, depois 8 horas. Essas 3 horas vão fechar 3 doses. 24 é uma vez ao dia, então, ó, uma vez ao dia. De 6 em 6 horas, ele vai realizar 4 vezes ao dia. De 4 em 4, ele vai fazer de 6 vezes ao dia, de 12 em 12, duas vezes ao dia, certo? Então, nós vamos multiplicar o quê por 3? Se ele fez 3 doses, certo? Se o X deu igual a 4 ml por dose. Se eu multiplicar 3 vezes, que ele fez de 8 em 8, 3 vezes, 3 vezes 4, 12 ml. Por quê? Porque ele fez 4 ml na primeira 8 horas, 4 ml na segunda 8 horas, né? E mais 4 ml nas últimas 8 horas, certo? Sendo, como gabarito, letra D, 4 e 12. Certo? Vamos fazer a última questão agora. Beleza, moçada? Vamos para a última conta, tá? Ano de 2019, banca da EBSERV. É uma banca bem concorrida. Aqui está o número da questão. para técnico de enfermário. Vocês vão ver que essa conta é bem mais complicada que a anterior, que era para enfermeiro em Camboriú. Entende? Então, para vocês verem como é bem mais elaborada, tem que pensar um pouco, tá? O que nós temos aqui? Aqui tem uma prescrição médica, tá? Penicilina G-cristalina de 3.750 mil unidades. 3.750.000 unidades internacionais, tá? E ele quer que coloque em um soro fisiológico e corra em 30 minutos. Essa é a prescrição médica. Vamos ver o que aconteceu na história. Para preparo e administração dessa medicação, o técnico utilizou um frasco de penicilina cristalina de 5 milhões, olha aqui, ó. em 8 ml de água destilada, tá? E uma bomba de infusão volumétrica com velocidade de infusão calculada em ml hora. O volume da medicação a ser retirado do frasco e o fluxo de infusão são... E aqui nós temos os resultados, certo? O que que temos que pensar? Lembra daquela medicação que eu falei que aumenta? Pois bem, ela tá aqui. Penicilina G-cristalina, a de 5 milhões de unidades internacionais, ela aumenta 2 ml. Então, o que que eu quero dizer com isso? Aqui dentro do frasco, tem os 5 milhões de unidades, tá? O que que acontece? Essa massa, essa substância que tem ali dentro, é um pozinho, ele vai fazer volume. E o volume dele, ele vai ampliar no que tu colocar aqui dentro, em 2 ml, tá? A de 5 mil, amplia 2 ml. A de 10 mil, amplia 4, certo? Se ele colocou 8 ml, ele vai ampliar 2, ele vai ficar 10 ml. Correto? Então, como é que é o cálculo? Nós vamos botar aqui, ó. Eu tenho 3 milhões, 750 mil, que eu preciso retirar de dentro do frasco. E eu tenho um frasco com 5 milhões de unidades, que eu coloquei 8 ml dentro do frasco, e quando eu fui aspirar, tinha 10, porque 2 ml aumentou, por causa que essa medicação faz isso. Certo? Então eu vou ter o que aqui? 10 ml. Mesmo processo, multiplicação cruzada, bem bonita, tá? Então eu vou ter aqui, ó. 5 milhões de unidades, vezes x é igual a 10 vezes 3.750, 0, 0, 0, vezes o 10, mais um zero. Certo? x é igual a essa galera ali, dividido pelos 5 milhões. Vamos, corto, 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 sobrou o que? 375, dividido por 50. Vamos fazer esse cálculo rapidinho. 50 dentro de 375. 2 em 100, 2 em 200, 2 em 300, 1 em 75. Nós temos 7. 7V, 0, 0, 7V, 5, 35. Beleza. Desce o 5, 2, 0. Não deu ali. Vamos fazer o que? Desce o 0 pra lá. Tá? Botar uma vírgula ali pra poder descer o 0. 5V, 0, 0. 5V, 5, 25. Fechou a conta. Beleza. Achamos a primeiro cálculo. Aí, ó. Então, matamos. Vamos matar a galera aos poucos. Certo? Matamos essa, matamos essa e matamos essa. Beleza. Bora lá. Vou apagar aqui. Tá? Aqui entenderam, né? Então, o X ficou igual a 7,5 TmL. Então, eu aspirei de dentro do frasco 7,5 TmL. Agora, o que que eu quero? O que que ele quer saber? Ele quer saber o fluxo de infusão. Vamos raciocinar agora. Certo? Se eu tenho 7,5 TmL do frasco, eu tenho 100 lá. É um soro de 100, mais o 7,5 TmL do frasco. Somando isso aqui, eu vou ter 107,5 TmL. Correto? Beleza. 107,5. Se eu botar numa bomba de... Ó, 107,5 TmL. Se eu botar numa bomba de infusão e eu quero que isso aqui vá em uma hora, eu vou botar 107,5 TmL por hora. Entende? Então, se eu botar lá na bomba de infusão 107,5 TmL por hora, ele vai mandar 107,5 TmL a cada hora. Certo? Bom, se eu quiser, mas eu quero que ele mande em 30 minutos. Então, galera, o que que nós temos que fazer aqui, ó? 107,5 TmL. Eu preciso fazer isso aqui em quanto? Em 30 minutos. Tá? Certo? X é 60 minutos. Correto? Preciso saber o tempo. Vou multiplicar o contrário. Tá? 107,5 vezes o 60. 0, 0, 0. 6, 2, 5. 30. 6, 2, 7. 42. 43, 4, 45. Dá 4. 6, 0, 0. Dá 4. 6, 1. 6. 6, 450. 450 com a vírgula lá. Fechou ali. Então, é o que? X é igual a 6, 450. Porque tava o 30 ali, né? Multiplicando. X é igual a 6, 450. Dividido por 30. Corto, corto. 645 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Dá 0. Dá 4. Dá 1. 1 vezes 3, dá 3. Dá 1. Desce o 5, 15. 3 vezes 5, 15. Fechou o 0. Então, esse resultado aqui. X é igual a 215 ml por hora. Se tu for parar pra pensar, se em uma hora eu faço 107 ml horas, eu teria que aumentar a vazão, a bomba de fusão, pra conseguir ir em menos tempo. Certo? É mais ou menos essa lógica. Nosso gabarito, então, aqui. Letra E. Galera, quero agradecer a presença. Obrigado por participar do canal Enfermagem Nui Crua. Se inscrevam, certo? Vamos ter outros de concurso top. E eu quero mostrar no final dessa série, eu já falei, quero mostrar pra vocês no final da série, um modo de resolver cálculos de ml hora, gotejo, volume, tempo. Vamos fazer vários cálculos aqui usando fórmulas, pra vocês verem como tem que pensar nas fórmulas, que não é somente essa regrinha aqui, essa regrinha é mais tranquila. Nós vamos complicar as contas. E eu tenho essa fórmula aí, esse método diferente. No final de toda a série dos vídeos, eu vou passar essa fórmula pra vocês. Vai ficar fácil pra vocês poder resolver e não precisar mais decorar fórmulas. Certo? Se inscrevam, dão um legalzinho aí e um abraço, galera.